E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, olha só cara, dá um ligo nesse carro e em breve eu vou fazer um vídeo só com ele. Bom, enfim, estamos aqui no mais um dia tranquilo em Los Santos. Que isso? Que que foi isso? Meu Deus! Tá chovendo um meteoro, moleque! Que loucura é essa? É o fim do mundo, apocalipse! Caraca! Quero abrigo, boa busca abrigo! Essa pedra caiu no meu carro, malandro, carro de não sei quantos milhões. Será frente, será frente! Olha isso, olha isso! Galera, tá acontecendo uma chuva de meteoro, velho. Pode gerar... Isso pode gerar uma grande catástrofe! Olha isso, as pedras, mano! Posso tentar brinco aqui? Não, não bate não, carro, muito caro! Cara, dane esse carro, velho! Olha o tamanho das pedras! Corre, corre, esse cai na minha cabeça, eu tô morto! Esse cai na minha cabeça, eu tô morto! Olha lá, cara! Sai, sai! Meu Deus, entra aí! Uou! Uou! Tchau, tchau. Galera, eu escutei uma explosão muito forte lá fora, mano. Muito forte mesmo, eu não sei o que é, cara. Caraca, véi. O que aconteceu, mano? O que aconteceu, cara? Estou escutando pessoas gritar. Olha as pedras ali, ó. Meu Deus, não é isso que eu estou vendo. Caraca, está caindo um meteoro ainda. Caraca, o prédio caiu. Peraí. Caiu um prédio ali, mano. Caiu um prédio, caiu um prédio. Vamos se abrigar aqui, mano. Só falta esse prédio cair também. Eu acho que não. Eu acho que não, mano. Velho, que tragédia. Chuva de meteoro não vai passar. Olha lá o tamanho das pedras. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, galera. Mano, meteoro, velho. Chuva de meteoro. Derrubou um prédio ali, ó. Estão caindo ainda, mano. Olha lá, olha lá o tamanho. Galera, me parece que parou, velho. Parou a chuva de meteoro, cara. Graças a Deus. Graças a Deus, cara. Meu Deus. Mas ele fez um estrago. Olha isso, cara. A chuva de meteoro derrubou um prédio. Caraca. Olha ali a destruição. Ih, essa água. Meu Deus. Meteoro caiu no mar, cara. Caraca. Olha a água. Meu Deus. O meteoro gerou um tsunami, galera. Volta pro prédio, volta pro prédio. Caraca, velho. Ah, onde a água já tá, onde a água já tá. Não vai dar tempo de correr pra um lugar mais alto. Eu vou subir no prédio mesmo. Já parou a chuva de meteoro. Eu acho que o prédio mais não cai. Vamos subir, vamos subir. Meu Deus, cara. Galera. Uma pedra caiu na água, velho. E gerou um tsunami. Tem energia ainda? Tá funcionando? Vamos subir. Nossa, cara. Tô nem acreditando, cara. Espero que essa água não suba muito. Nossa, tá tudo em... Alarme aqui, ó. Bora, vamos subir no lugar mais alto. Não tem ninguém, cara. Não tem ninguém. Foi tudo evacuado. Como é que eles saíram tão rápido assim? Essa água vai subir, mano. Essa água vai subir. Vamos subir. Vamos subir aqui. Caraca, velho. Espero que essa água não suba tanto, galera. Vamos para a parte aqui de cima. Dá para entrar aqui? Não. Não dá. Mano, que tragédia, velho. Eu não sei como é que a cidade não está toda destruída. Eles viram a água ali onde está, né? Provavelmente vai subir, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos buscar abrigo aqui, velho. Nossa, velho. Nossa, será que o meteoro bateu aqui? Que isso, cara? Meu Deus, aqui o buraco. Olha o buraco. O meteoro bateu aqui. Ainda está safe. Será que dá para ver a água daqui? Olha lá, a água lá, ó. A água lá, ó. Está vendo? Mano, aqui está tudo destruído, cara. Eita. Não é possível que o meteoro bateu aqui, velho. Fez tudo isso. Não é possível, mano. Vou descer, galera. Será que dá para descer? Acho que foi aqui que eu subi, né? Caraca, não é muito... É meio arriscado ficar aqui, velho. Vai que esse prédio desaba. Desaba, lascou, cara. Galera, eu tive que voltar aqui, mano. O elevador não está funcionando mais. Não está funcionando mais. Eu não sei, cara. Eu acho que a água está subindo, velho. Eu acho que ela está subindo porque se não está funcionando... Está mais um prédio desse, velho. Cara, eu estou trancado aqui. Eu não sei o que fazer. Essa parte está toda destruída. Eu vou ver se eu encontro já. Isso aqui é um prédio do FIB, cara. Então, se acaso essa água subir muito, a ponto de... Vamos ver. Oh! Onde está já, velho? Caraca! Mano, quando a gente subiu, ela estava ali embaixo. Ela já subiu muito. Eu vou procurar um equipamento de mergulho, cara. Vamos ver se eu encontro um equipamento de mergulho. Porque se ela subir demais, lascou, cara. Vou morrer aqui. Vou morrer sufocado. Vamos ver se eu encontro aqui uma sala. Provavelmente deve ter um equipamento de mergulho. A gente está no prédio do FIB. Mas deve ter muito, muito equipamento, mano. Vamos lá para a parte de cima. Ó, aqui é a sala da manutenção. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Oh, achamos! Meu Deus, parece até filme, velho. Aqui, ó, equipamento de mergulho. Bora colocar, bora colocar. Bom, já estamos prontos aqui. Bora subir novamente. Onde está aquela parte do buraco lá? Se essa água subir demais, a gente sai pelo buraco, velho. Bom, galera, como eu já imaginava, olha aí. A água subiu mais ainda. Só que a gente deu sorte de pegar esse respirador aqui. O negócio é o seguinte, cara. Eu acho que lá no teto está tranquilo. Eu não acredito que a água tenha subido tanto assim. Mas, enfim, bora sair aqui. Nossa, mano. Olha a cidade submersa. Como é que subiu tanto assim, cara? Como é que subiu tanto assim, cara? Nossa, eu já estou no teto. O que é isso? O que é isso? O que é que aconteceu? Mano, que tragédia. A água subiu. Mano, espera, cadê o Mazing? Cadê o Mazing Bank? Mano, subiu muito, cara. Minha nossa. Boa, cara. Olha o tamanho desse tsunami, velho. Caraca, a cidade está toda submersa, mano. Caraca. Que isso? Cadê o Mazing? Olha lá o Mazing, cara. A água passou do Mazing Bank, velho. Não estou acreditando. Olha. Está ficando mais claro aqui, olha. Caraca, galera. O que que aconteceu, mano? O que que aconteceu aqui, cara? Eu estou vendo alguma coisa lá na frente. Meu Deus. O que que aconteceu aqui, cara? Velho, olha. Deixa eu ver onde eu estou no mapa. Eu estou no meio da cidade, cara. E as montanhas? Bom, eu nadando até lá vai demorar muito. Então, eu vou dar um corte aqui. Eu estou vendo, não sei. Deve ser um barco, alguma coisa ali na frente, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Estão vendo? Eu estou apontando, mas vocês não veem. Vou nadar até lá, galera. Bom, galera. Cara, depois de nadar muito, eu não estou acreditando no que eu estou vendo aqui, velho. Sério. Não estou acreditando, cara. Isso é o Mount Shillard. Isso é o Mount Shillard. Não, não é. Não, 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 cara. Que isso, velho. Que absurdo tsunami. Velho, é o Mount Shillard, velho. Pô, a água chegou aqui, cara. Caraca, mano. Eu acho que ninguém sobreviveu, cara. Olha isso. Como é que o coisa está funcionando ali, o... Onde? Minha nossa, mano. Olha isso, galera. Caraca. Eu duvido você ter visto uma visão dessa, mano. Los Santos completamente submersa, cara. O GTA completamente submerso. Olha o que os meteoros causou, galera, no jogo, mano. Vou tentar subir ali naquela parte maior ali. Só para vocês terem noção. A gente está no Mount Shillard aqui. E o tsunami praticamente inundou a cidade inteira, velho. Inteira. Vou ter melhor. Senão eu vou cair aqui. Para de tropeçar aí, caramba. Caraca. Caraca. Olha isso. Nós estamos no lugar mais alto do jogo. E o tsunami simplesmente inundou. Tudo. Tudo, tudo, tudo. E ninguém sobreviveu, cara. Não tem ninguém aqui, ó. Se eu soubesse, eu tinha pegado um carro vindo para cá, cara. Caraca. Demorou demais para mim subir aquela água. Mano, imagina. Pega o seu GTA, abre o seu GTA. Essa é a parte mais alta do jogo. O tsunami inundou tudo. Tudo, tudo. Não existe mais, mano. Tudo foi alagado. E é assim que nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tsunami istro. Gostou? Clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado, galera, pela moral. Até a próxima. Fui! Fui!